Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto em locais silenciosos, por favor. Se não, a gente não consegue aproveitar aqui. Ainda vem muitas perguntas aí, quase inaudíveis, devido ao local que foi gravada. Então, tome sempre esse cuidado aí. Estamos aqui novamente no nosso episódio de sábado do JKCast, respondendo aí as dúvidas de vocês. E novamente comigo aqui, Ed Cobori. Tudo bem, Ed? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo tranquilo. Vamos tentar aproveitar as perguntas dos ouvintes para fazer mais um programa aí interessante para o pessoal. Beleza, então. Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações aí para receber os novos conteúdos, tá ok? Clica no like se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Grande professor, é uma honra participar aqui do seu podcast. Meu nome é Flávio, tenho 23 anos, falo aqui do Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande, maior bairro desse país gigante que é o Brasil. E vamos lá. Professor, eu sou aluno da Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e tenho uma dúvida relacionada ao modelo de dividendos descontado. Estou cursando administração financeira nesse período e a minha dúvida é a seguinte. Sobre a fórmula, temos que o preço da ação é o dividendo 1 sobre o retorno exigido menos o growth. Só que como eu vou calcular o preço da ação se ele me exige o retorno? E para calcular o retorno eu preciso do preço da ação. O senhor poderia dar uma pincelada aí e falar um pouco mais sobre o modelo de dividendos descontados e a sua aplicabilidade no mercado? Falou, professor. Um abraço aí, valeu. Legal. Essa aqui eu vou passar direto para você porque você está aí no curso Guia Prático de Investimentos, né? Tem até uma planilha lá com essa fórmula aí do modelo de Gordon, né? De desconto de dividendos. Quem já fez os meus cursos sabe que eu utilizo isso aí para avaliar instituições financeiras e tem vídeos no canal também sobre isso aí, tá, pessoal? Então se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais e pegar um pouco mais de detalhes, mas vou passar para o Ed aqui que no curso que o Ed montou que chama Guia Prático de Investimentos, vou até colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Tem várias e várias planilhas ali de valuation, inclusive utilizando a fórmula de Ben Graham e a fórmula de Gordon, do modelo de dividendos de Gordon. Então que é além do fluxo de caixa descontado que é o que todo mundo utiliza. Tá jóia? Vamos lá, Ed. Show, Flávio. Tá interessante, né? Você fala que tá vendo esse tipo de conteúdo na faculdade, eu cursei administração e na disciplina de administração financeira, a gente não entrou tanto no detalhe, né? Em outras metodologias de valuation. Então só antes de, propriamente dito para a fórmula, né? Que foi a sua dúvida, é falar, né? Deixar todo mundo a par e os ouvintes, o que que é, né? Esse modelo de dividendos de contatos, que é a mesma coisa, né? Que é de modelo de Gordon, vocês podem ver também com a nomenclatura de DDM ou GGM, que é a abreviatura, né? De modelo de crescimento de Gordon ou modelo de dividendos de contatos. Então é tudo a mesma coisa, vai depender só da referência que você tá buscando. E o modelo de Gordon, como o professor falou, ele nada mais é do que um método de valuation, né? Mais comum aí, o pessoal utiliza o fluxo de caixa descontado, tem a fórmula de graça, tem por múltiplos. E o Gordon, na verdade, né? Ele é uma variação do fluxo de caixa descontado. Eles têm as mesmas premissas de você tentar projetar alguma coisa pro futuro e trazer, né? Isso a valor presente, o quanto que valeria isso hoje, né? E aí, o professor também acabou abordando, né? Que ele gosta de utilizar essa metodologia pra fazer o valuation de instituições financeiras. Você pode utilizar também pra fundos imobiliários, você pode usar pra empresas mais maduras. É por isso que você acaba, né? Utilizando, porque a empresa tá mais estável, não tem muito onde crescer. Então, você vai utilizar esse modelo justamente de dividendos, né? O quanto ela deveria valer por essa distribuição de lucro que ela realiza. Então, agora, né? A sua dúvida é justamente nessa fórmula. Pra você encontrar lá o preço, você precisa de outra coisa, né? Dentro da fórmula que também pede o preço. Só que eu acho que você tá confundindo, né? Esse preço da rentabilidade, ele se diz a cotação. Ou seja, o preço de tela, o quanto essa ação tá valendo hoje. E esse preço, que é justamente o valor que a gente quer encontrar, é o valor justo. É o quanto essa ação deveria estar valendo. Então, na hora que você for fazer, né? Essa equação, você vai estar, ah, essa ação vale 15 reais. E pelo modelo de Gordon, ele tá valendo 20. Ou seja, tem um upside, né? Pra essa ação se valorizar, caso essas premissas que eu utilizei, elas se verifiquem, né? Na prática. Então, o preço, que é o que você quer descobrir, né? Esse Pzinho da fórmula que você falou, é o valor justo, é o quanto essa ação deveria estar valendo, ou o fundo, né? E esse P, né? De cotação pra você encontrar a rentabilidade, ou calcular ali o P-out e outras informações da equação, é a cotação, né? De quanto tá valendo hoje no mercado essa ação. Assim como todos os modelos, né? Que a gente citou, o modelo de Gordon também tem limitações. Então, como a gente tá projetando alguma coisa pro futuro, e isso vai ter, né? Na nossa simulação, a estimativa que a gente tá imputando ali, pode estar errado, né? Não acontecer na vida real. Ela só vale pra empresas que pagam dividendos. Então, se a empresa não tem essa política de distribuição, não faz sentido você utilizar esse modelo. E você tem que utilizar a premissa de que, além, que a empresa vai continuar, né? Além de estar crescendo, ela tem que continuar gerando lucro, e esse lucro ela tem que continuar distribuindo. Ou seja, né? São três etapas. Ela tem que se manter com vontade competitiva, ela precisa manter essa rentabilidade que ela tá tendo, e precisa manter, né? Com que isso que tá sobrando seja compartilhado aos seus acionistas. E uma coisa, né? Que a gente sempre tem que ficar atento, até gosto de falar, né? Nas minhas aulas, que é a planilha aceita tudo. Sei que muita gente deve gostar de fazer Excel, de fazer projeção, mas a gente sempre tem que estar olhando, né? Com carinho essa questão da gente não tendenciar o resultado. É, você pode imputar ali as premissas que você quer pra alcançar o resultado que você deseja. Então, sempre a gente tentar separar essas duas coisas, porque o Excel ele aceita qualquer coisa. Se a gente quiser, né? Ah, eu acho que a ação justa vale R$10, você facilmente vai conseguir imputar informações ali, seja em qualquer modelo de evaluation, pra encontrar o valor que você deseja. Então, acho que é isso. Espero que eu tenha te respondido, Flávio. Então, é só essa questão, né? Do preço da cotação e o preço que a gente está querendo encontrar, que é o valor justo. Bom, o Ed, então, respondeu aí. Lembrando vocês que o Ed tem um curso que se chama Guia Prático de Investimentos, ensina várias coisas, né? Desde finanças pessoais, organização de orçamento, todos os tipos de investimentos, fundos, é bem completo. E também tem ali mais de 20 planilhas, né? De mais de 20 planilhas aí disponíveis pra você. Uma delas faz esse modelo de desconto de dividendos de Gordon. Tá ok? Então, é um material... Pode falar, Ed. Pra quem... Justamente, né? Pra quem gosta de Excel, às vezes também não gosta, né? As planilhas que eu criei é justamente isso. Eu já faço toda essa equação pronta, você só vai precisar imputar as informações ali da empresa que você está analisando e o próprio Excel já vai dar o resultado. Então, às vezes, você não vai precisar nem entender como é que o Excel, como que funciona. Eu desenvolvi justamente pra todos os perfis de aluno. Então, aquele que não entende nada, aquele que entende, ele vai conseguir ali chegar no seu resultado a partir da análise, né? Da ação que ele está querendo investir. Legal. Então, lembrando, o link aí do Guia Prático de Investimentos vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá ok? Clica lá e conhece todo esse material que está lá. Tá jóia? Vamos, então, à próxima pergunta. Bom dia, professor. Aqui quem fala é o Wagner. Eu sou do Rio de Janeiro. E eu tenho uma dúvida. Procurei na internet algum assunto que abordasse esse tema e não encontrei. E decidi perguntá-lo ao senhor. Sobre a questão das prefeituras estar investindo no mercado financeiro, no caso, na compra de ações, né? Como seria a taxação? Teria algum programa específico para a prefeitura, que é uma pessoa jurídica de direito público, né? Está inserida ali no mercado financeiro. E quais seriam os trâmites? Ou seria, assim, a mesma abordagem, o mesmo procedimento da pessoa física? Gostaria de dar a informação do senhor. Muito obrigado aí pelo canal, pelos conhecimentos que têm sido disponíveis por meio virtual. Muito obrigado. Legal, Wagner, do Rio de Janeiro. Vamos lá, Wagner. Na realidade, não faz muito sentido, né, Wagner, poder você ter uma prefeitura investindo em ações. Geralmente, quando você está trabalhando com dinheiro público ou dinheiro de terceiros, né? Que é o caso de fundos de pensão, eles costumam ter regulamentos um pouco mais rigorosos, né? De como você pode arriscar o dinheiro dos outros. Então, quando você fala em ações, você está falando em renda variável, coisas de um risco muito maior do que você investir com metas atuariais em títulos do Tesouro, né? Então, você não tem o capital ali muito protegido contra essas oscilações do mercado, tá ok? Então, um fundo de pensão costuma investir, geralmente, em títulos do Tesouro Nacional e ativos de baixo risco, né? Eventualmente, um fundo de pensão ou outro de empresas privadas, dependendo do que deliberar ali, né? Os funcionários, os cotistas desses fundos, eles podem até ter um percentual ali que eles investam em ações, tá? Mas é pouco comum. Eu, quando era executivo da Xerox, no nosso fundo de pensão, tinha ali três perfis que a gente podia escolher e aí a gente, na realidade, estava dando um mandato para o gestor do fundo de pensão dos funcionários da Xerox do Brasil de investir em ativos de um pouco mais de risco, né? Então, a gente tinha ali essa, essa, digamos, mobilidade de a gente querer ser mais conservador, moderado ou mais agressivo, tá ok? Quando você está falando de prefeituras, né? Governos, tanto estadual, municipal e federal, não faz sentido porque, primeiro, muito dificilmente uma prefeitura vai ter dinheiro sobrando, né? Porque quem investe em ações é quem tem dinheiro sobrando. E uma prefeitura, geralmente, na grande maioria das vezes, se não na totalidade, tem dinheiro faltando, né? Porque sempre você tem alguma política pública, alguma ação a ser feita, né? com o dinheiro do contribuinte. Não faz sentido você recolher impostos, né? Dos contribuintes aí, no caso, os municipais, para ficar investindo em ações. Não faz o menor sentido. Então, isso eu acho muito difícil de acontecer e muito pouco inusitado. Agora, parece que você tem uma dúvida quanto à tributação. Isso é igual como qualquer investimento, tá? Não é o fato de ser prefeitura, ser governo estadual, que vai ter algum tipo de isenção sobre o ganho de capital, né? Mas, novamente, não faz nenhum sentido uma prefeitura investir em ações, ok? Se ela tem dinheiro sobrando do contribuinte para arriscar, ou ela realiza alguma ação, alguma política pública, alguma obra, alguma coisa, ou ela diminui a carga tributária. Não faz sentido eu cobrar imposto de você para investir no mercado de ações. Tá ok? Isso é... A minha visão é de... Quer colaborar com alguma coisa ou não? É interessante a pergunta do Wagner. Eu mesmo também estava querendo saber essa resposta. Mas eu lembrei agora, né? Você citando essa questão. Parece uma vez do Fantástico, um funcionário da prefeitura de algum município, transferiu o dinheiro que estava lá, né? Acho que ele trabalhava ali na parte financeira para a conta dele para fazer day trade, com o objetivo, né? De depois ganhar algum lucro, devolver o que era da prefeitura e ficar com a diferença. E acabou que, no final, ele perdeu todo o dinheiro da prefeitura, né? E acabou ficando essa história para ser contada. É, bem lembrado, Ed. Você falou, eu lembrei também dessa reportagem que saiu no Fantástico, né? O espertão... Ele sempre fala aqui de day trade, né? O espertão pegou o dinheiro do contribuinte lá, ele parece que era o tesoureiro lá da prefeitura, e achou que ia pegar o dinheiro dos impostos ali dos contribuintes do município dele, investir, fazer day trade, né? No mercado de ações, ganhar, devolver o dinheiro para o contribuinte e ficar com a diferença, né? Então, ou seja, ele estava completamente iludido, provavelmente acreditando nessas promessas que a gente vê por aqui, né? Que é fácil, que é só ir lá e... É como se fosse uma paz de margem. É só comprar na baixa e vender na alta, né? Tipo assim, encontrar essa novidade para ele. Se comprar na baixa e vender na alta, ele vai ficar rico. E aí ele acha que isso é só chegar lá e executar, isso não acontece. Então, o Ed lembrou bem nessa reportagem. Isso aconteceu, né? Eu estava falando que é muito difícil, aconteceu, mas era uma fraude, né? Era um desvio de dinheiro público. Tá ok? Vamos lá, a próxima. Bom dia, professor. Bom dia, Ed. Orgulho ter o filho junto aí, tão competente já, apesar da baixa idade. É André Basso Miranda, de São Miguel do Oeste, segunda vez que eu participo. Professor, a taxa de juros acaba sendo a ferramenta que a gente vê no dia a dia que o governo lança a mão para controlar a inflação, né? E teria algum outro fator que o governo poderia agir ou que já esteja agindo, mas que não tenha tanto efeito na prática para para que o dragão se mantenha mais calmo. Obrigado. Bem, André Bastos Miranda, de São Miguel do Oeste. André, eu costumo responder essas perguntas de economia porque acabo me coçando aqui para responder, mas acho, Ed, eu vou deixar aqui, você sempre fala mais do foco de produtos, de investimentos, vou deixar você responder essa aqui de economia. Vamos lá, Ed? João André, primeiramente agradecer pelas palavras, fico feliz pelo feedback, espero que vocês estejam gostando da minha contribuição e vou tentar dar um aqui de economista, é um assunto que acaba que a gente vê bastante porque isso interfere como que a gente vai adotar nossas estratégias de investimento. Então, basicamente, antes de responder diretamente a sua pergunta, é te explicar o que é política monetária, que é justamente a parte dele que vai ter esses instrumentos que eu vou falar mais à frente. Então, a política monetária nada mais é do que o Banco Central, que é o principal agente para realizar esse objetivo, é de controlar a circulação da moeda na economia, basicamente gerenciar todo o dinheiro que está ali em circulação, sempre objetivando lá no final tentar minimizar o impacto da inflação, que as coisas não fiquem mais caras ao longo do tempo, apesar disso ser uma coisa natural, o Banco Central fica apenas tentando desacelerar esse aumento dos preços. Então, você citou um dos instrumentos da política monetária que o Banco Central faz, que é o que todo mundo hoje em dia fica mais por dentro, que fica aparecendo nas portais de notícias, o pessoal posta vídeo no YouTube, que é a questão da taxa de juros, a Selic. Então, o Banco Central aumentou a taxa para 7, para 8, para 9, para 10, então isso acaba se repercutindo muito. e esse é um do principal instrumento que ele faz, que justamente a gente fala que essa taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, se o Banco Central aumentar, isso vai impactar em toda a economia, vai ficar mais caro para você pegar um cheque especial, vai ficar mais caro para você pegar um empréstimo, vai ficar mais caro para você pegar um financiamento. quando eu falo você, eu, as empresas, todo mundo, vai acabar que o dinheiro vai ficar mais custoso. E aí, outros instrumentos para ele tentar minimizar a questão da inflação, que é justamente o que você está querendo saber, existem outras três formas. Então, tem essa Selic, que é a taxa de juros que a gente acabou de comentar, tem a questão do depósito compulsório, o redesconto e a recompra de títulos, que o pessoal gosta de chamar de open market. Então, eu vou explicar aqui brevemente cada um deles. Então, o depósito compulsório nada mais é do que o percentual que o banco precisa reter a cada novo depósito que entra lá na agência dele. Então, eu supor, eu fui lá, depositei mil reais na minha conta corrente e o banco vai pegar esses mil reais para tentar emprestar para outra pessoa, mas ele não pode pegar todo esse montante. Ele vai poder pegar o percentual que o banco central vai estipular. Atualmente, esse percentual está em 17%, ou seja, nesse exemplo de mil reais, ele poderia pegar 830 reais, que eu depositei lá para poder emprestar para outra pessoa. Agora, esse dinheiro entra novamente em circulação, ele sempre abatendo 17%, justamente para o banco não poder multiplicar esse dinheiro infinitamente. Então, ele pode aumentar e diminuir esse percentual de acordo com o objetivo que ele quer atingir. O outro instrumento de política monetária é o redesconto. Então, muita gente não sabe, mas os bancos pegam empréstimos entre si, inclusive com o banco central. Então, o banco central, quando ele não quer estimular a economia, ele quer estimular a economia, ele vai aumentando esses juros que ele cobra do banco para emprestar esse dinheiro. Então, chega lá o Santander, bate na porta do banco central e fala, estou precisando de um bi de reais aqui, quanto que você me empresta? Então, dependendo da estratégia que o banco central vai ter, ele vai aumentar ou diminuir, isso consequentemente vai estimular ou não essa tomada de crédito pelas instituições financeiras. E o último instrumento é a recompra de títulos, que nada mais é do que ele comprar ou vender os títulos públicos. A gente está vendo muito esse movimento o governo americano querendo injetar dinheiro na economia. Uma forma dele fazer isso é ele recomprando esses títulos que ele colocou à venda no mercado. Então, basicamente, quando o banco central vai pegar esses instrumentos de taxa de juros, depósito compulsório, redesconto ou essa recompra de títulos, ele vai estar querendo ou expandir a economia ou contrair a economia. Então, pegar um exemplo, o banco central vai querer expandir, estimular com que a economia avance, achando que as coisas não deveriam estar como estão. E aí, como que ele faria com esses instrumentos? Então, com a taxa de juros, ele diminuiria, ou seja, o custo para tomar empréstimo vai ficar menor, ele vai diminuir o percentual de depósitos compulsórios, ou seja, o banco vai poder emprestar mais dinheiro a cada novo depósito. Esse redesconto vai diminuir também, então, o banco vai ficar estimulado a pegar empréstimo com o banco central, e ele vai incentivar a compra de títulos, porque na hora que ele for lá recomprar esses títulos de uma instituição financeira, essa instituição financeira vai ter mais dinheiro para emprestar para as pessoas, então, ele vai tornar aquele dinheiro líquido que estava ali aplicado num título público e vai se transformar em dinheiro, ele vai fazer lá consórcio, vai emprestar, vai dar de capital de dinheiro para as empresas, então, esse é um exemplo prático de como ele utiliza esses instrumentos que eu te falei para tentar estimular a economia, e aí, se ele quiser contrair a economia, que seria exatamente o oposto do que eu te expliquei agora. Então, espero que eu tenha explicado de uma forma didática e basicamente ele tem esses quatro instrumentos que eu acabei de citar. Legal, Ed, é isso aí, só resumindo o que o Ed falou de todos os instrumentos, mas, resumidamente, o Banco Central injeta ou ele retira dinheiro da economia, então, quando ele injeta dinheiro ele está estimulando a demanda, aumenta a base monetária, está estimulando a demanda, e quando ele retira ele está fazendo o inverso, está esfriando a economia. Ele utiliza desses instrumentos, todo banco tem uma reserva de títulos e uma reserva de dinheiro, então, como ele mexe nessas reservas é justamente colocando o título ou tirando o título do mercado, ok? Então, lá no Open Market, quando ele está vendendo o título, ele está jogando os títulos para essa reserva dos bancos e tirando dinheiro, quando ele está fazendo o inverso, ele está injetando dinheiro e tirando os títulos, e tem várias formas dele fazer isso e vários instrumentos de política monetária como o Ed detalhou. Está ok? Espero, então, que você tenha entendido aí, eu sei que política monetária é bastante estimulante assim as pessoas aprenderem, mas a gente vai aprender aos poucos. Está jóia? Vamos aqui à próxima agora em texto. Bom dia, Marcos, Americana, São Paulo. Se em 2000, o valor dos títulos, 2000 acho que é o ano, né? Se no ano 2000, o valor dos títulos do Tesouro foram fixados em mil reais e de lá até hoje, a LFT corrigida pela Selic está em mais de 11 mil e o VNA, que é o valor nominal ajustado, atualizado, né? da NTNB corrigido pelo IPCA está pouco mais de 3,7 mil e sabendo também que a Selic historicamente está sempre acima da inflação, estou certo em afirmar que investir em NTNB só é vantajoso com um bom desconto que no mínimo cubra esse gap entre a Selic e o IPCA. Desde já agradeço. Bem, vamos lá, essa eu vou responder aqui, Marcos de Americana, São Paulo. É, só botando todo mundo no mesmo, no mesmo, no mesmo degrau, aqui para entender, né? A LFT é a letra financeira do Tesouro, que é o Tesouro Selic conhecido lá no Tesouro Direto, tá? E a NTNB é a nota do Tesouro Nacional, série B, série B quer dizer que ele é indexado ao IPCA, que é o Tesouro IPCA que você conhece lá no Tesouro Direto, tá? Então a LFT, ela é um pós-fixado puro, né? Então ela é atualizada pela Selic, por isso chama Tesouro Selic. Então você comprou e todos esses dois títulos, eles valem mil no lançamento, tá? Só a LTN que vale mil no vencimento, Porque é um título pré-fixado, tá? Então a NTNB e a LFT, quando elas são lançadas, elas são lançadas por mil reais, né? Pela pergunta, sua pergunta, Marcos, você está pressupondo que os dois títulos foram lançados no mesmo dia, né? E aí você atualizou a LFT pela Selic, deu onze mil reais, você atualizou a NTNB só pelo IPCA, que é a parte pós-fixada da NTNB, deu três mil e alguma coisa, né? Então você está dizendo que essa diferença aí dos onze mil para os três mil e alguma coisa é o gap entre a taxa Selic e o IPCA. Na realidade, isso é o que todo mundo quando vai fazer uma estratégia de investimento com esses títulos públicos, ele tem três opções, Ou ele investe no pré-fixado, ou ele investe no pós-fixado, ou ele investe num que tem as duas partes, que a NTNB tem a parte pós e a parte pré, tá? E a grande, né? O grande estudo, a grande estratégia é você, que todos os gestores tentam, tá? Nem todos acertam, muito pelo contrário, né? A gente não sabe nem o dia do amanhã, imagina você comprar um título para daqui cinquenta anos. Então, você paga o preço, você quer se proteger da inflação, você compra o NTNB e você vai negociar aqueles juros reais, né? Que é o que vai pagar acima do IPCA. Então, você já está garantindo que você vai receber o seu dinheiro corrigido pela inflação, pelo IPCA, que é a medida oficial da inflação, mais aquela taxa de juros que você negociou. Então, você já está negociando uma taxa de juros reais, tá? E a LFT não, você vai ser poste fixada pela Selic. Qual que é a diferença e aí, não tem como responder essa pergunta, mas qual que é a melhor, como que é esse gap eu vou cobrir, Como eu estou dizendo. Você vai comprar hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você está pressupondo que vai acontecer alguma coisa. O seu raciocínio tem que ser o seguinte, a taxa Selic é nominal, ou seja, da Selic você vai ter que descontar a inflação, né? Então, imagine que essa LFT que está 11 mil, tá? Mas está 11 mil você tem que tirar a inflação lá, porque os 11 mil é nominal. Você tem que ver o quanto você ganhou de forma real. Então, você tem que descontar a inflação. Então, a Selic é nominal. E a NTNB, você já sabe qual está a juros real que você vai ganhar, tá? Então, vou comprar a LFT, vou ganhar X%, se a minha previsão der certo daqui tantos anos, vai dar X% de taxa de juros ajustada até lá. Então, vai ser a taxa Selic, só que você tem que ver que essa taxa Selic ela é nominal, tá? A NTNB não, você já está garantindo, falando, eu vou garantir aqui a minha parte da inflação, a minha correção monetária aqui pela inflação e vou ganhar esses juros que eu estou negociando aqui já de forma real. Ou seja, eu comprei a NTNB e PCA mais 7. Então, você já sabe que aquele 7 é real, tá? Então, o raciocínio é exatamente a sua dúvida, né? Qual que compensa mais? Você não sabe hoje, né? Você pressupõe que talvez seria melhor você comprar a NTNB e não a LFT ou talvez seria melhor você comprar a LFT e não a NTNB, tá? Porque você só vai saber isso lá na chegada, né? E ao longo do caminho, se você for operar o título, isso vai variar bastante, porque a LFT você tem lá o ágio ou deságio e a NTNB você tem a variação da taxa de juros impacta o preço do título, tá? Que é a taxa de juros, como eu disse, você vai trazer o valor do título ao valor presente para saber o preço dele naquela data e essa taxa de juros se ela subir o preço, o valor presente do título cai, tá ok? Então, a sua dúvida ela permanece, né? Porque a dúvida é exatamente essa, né? Qual vai compensar mais o dia que chegar lá? Comprei os dois títulos no mesmo dia e os dois vão vencer lá no mesmo dia, sei lá, daqui cinco anos. Qual terá rendido mais? Não é uma pergunta fácil de responder se fosse fácil todo mundo e o Tesouro nem conseguia vender o outro título, né? Então, ele consegue vender os dois justamente por isso. Alguém acha que a NTNB vai se compensar mais e alguém acha que a LFT vai se compensar mais e aí ele consegue colocar os dois títulos no mercado. O governo, o Tesouro Nacional tem sempre interesse em colocar os títulos mais longos, né? Pelo pressuposto que se você vai tomar uma dívida, você quer sempre pagar ela no maior prazo possível, né? E a NTNB são os títulos mais longos que o Tesouro Nacional tem. Por isso, ele tem essa característica, né? Ele está dizendo para você, ó, compra essa aqui que você já garante a inflação e eu te pago esses juros reais, tá? E aí você vai fazer essa estratégia. Tá ok, Marcos? Espero, sim, óbvio que eu não respondi porque eu não sei também, né? Qual vai compensar mais, mas te dei o racional aí para você tentar entender melhor isso aí. Vamos lá, Ed? Quer colaborar alguma coisa? Não, só para tentar ajudar os outros ouvintes que, às vezes, com curiosidade, né? De onde o Marcos tirou essas informações, esses valores. Basicamente, tem três sites aí que vocês podem ficar de olho. O primeiro é o próprio do Tesouro Direto. Lá você vai ver a data de vencimento, qual que é o rendimento, qual que é o preço unitário, né? Para cada título. Lembrando que você não precisa comprar ele cheio, você pode comprar ele fracionado. Então, ah, tem uns 100 reais para investir e o título vale 10 mil reais. Você consegue investir só esses 100 reais. Não precisa comprar o título inteiro. Tem o site da Anbima que tem justamente essas informações que o Marco falou. Quando foi emitido, qual que foi o valor da emissão, né? Quanto que ele está valendo hoje, né? O VNA. E aí, também, para quem quiser fazer a simulação, né? O professor falou, ah, quanto que foi a Selic acumulada nesse período, IPCA desse período. Jogue aí no Google, facilmente vocês vão encontrar, né? Calculadora do cidadão do Banco Central. Você consegue colocar o intervalo das datas e puxar nesses principais indicadores da economia. Então, ah, quero saber quanto que deu a inflação de 2005 a 2015. Você coloca essas datas, o Banco Central, né? Já tem essa base de dados e você vai colocar um valor lá e ele vai atualizar esse valor, vai colocar o percentual também acumulado. Então, facilmente, vocês conseguem treinar, né? E verificar também para ajudar na tomada de decisão de vocês a partir dessas fontes aí que eu citei. Então, beleza, Ed, vamos à próxima. Boa tarde, professor Kobori. Me chamo Crepaldi e moro na França. Gostaria de agradecer pelo conteúdo de cada semana que o senhor vem trazendo para nós. Tenho uma dúvida em relação ao rating e spread. Gostaria de saber como encontrar o spread tendo em conta um rating, pois nas tabelas da Moulds e da Stanampurse só vejo a classificação de risco AAA, né? AA, AA, etc. Ou seja, aquelas sopinhas de letrinhas, né? Que eles classificam risco, tá? Mas não encontro o spread. Como traduzir o rating em spread? Obrigado mais uma vez e uma ótima semana para nós. Vamos lá, Crepaldi da França. Pergunta bastante técnica e vou pedir para o Ed responder, Ed. Você traduz rapidamente essa sopa de letrinha que ele andou perguntando aqui, rating, spread, AAA, para aí você responder para os nossos seguidores aqui, nossos ouvintes ficarem na mesma página. Tá ok? Vamos lá, Ed. Vamos lá, Crepaldi. Apesar de você parecer esse assunto muito técnico, quando você entende a essência, fica mais simples. Então, para colocar todo mundo na mesma página, rating, você substitui por classificação de risco. Isso significa a mesma coisa. Então, nada mais é do que a nota, um selo, um certificado que o tipo de investimento lá vai ter, ou uma empresa, ou um país. Então, hoje, as três principais agências que dão essa nota seriam os avaliadores, é a FIT, a Moods, a Stand Up Plus, e cada um usa um intervalo dessa nomenclatura de que ela vai avaliar essas empresas, países, ou tipos de investimentos. Então, a gente está acostumado com de 0 a 5, de 0 a 10, para avaliar as coisas do dia a dia, a diferença é que essas agências preferiram colocar letras. então, eles colocam entre A e D e colocam os intervalos de A a A, ou A a menos, dependendo aí, se você jogar facilmente no Google, você vai encontrar nessa tabela como que cada uma coloca essas categorias. E a sua dúvida é justamente, como que você traduz, ah, entrei lá no site da Petrobras, eu vi que a Stand Up Plus classificou a empresa com triple B, BBB+, e aí você vai querer saber, tá, mas esse BBB+, como eu traduzo para esse spread, explicando justamente o que é isso. O spread nada mais é do que o quanto que essa empresa precisa pagar mais para ela conseguir captar dinheiro, emitir dívida ali no mercado. Então, existe uma tabela pronta, você pode calcular facilmente, ou você pode encontrar pronta ela, se não me engano, é a que eu utilizo, eu peguei no site do Damodaran, então ele coloca, justamente, dependendo dessa classificação, qual que vai ser esse spread, vai ser 1%, 2%, 5%, 10%, e a partir disso, você consegue calcular algumas coisas, o principal utilização desse spread é para calcular o custo de capital de terceiros, o KD ali para você fazer o WACC, fazer o valuation, etc. Então, nada mais é do que você pode calcular essa tabela, geralmente você vai utilizar alguns indicadores, eles utilizam isso também para fazer a avaliação, que é o endividamento, questão de governança corporativa, como está a lucratividade da empresa, e a partir disso eles dão essa nota. Então, se você jogar no Google, coloca a tabela de spread, de classificação de risco, de rating, vai aparecer os links do Damodaran, às vezes vai até encontrar como imagem, só lembrando que você tem que tomar um pouco de cuidado para ver se essa tabela está atualizada, e sempre utilizá-la como uma média, não se apegar a 100%, utilizar ela como base, até porque não necessariamente o que esse spread está dando não vai ser necessariamente o que a empresa vai pagar, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, então ela só usa ele como um referencial. Então, eu tirei tal nota, empresas que estão dentro dessa categoria geralmente pagam em média 5% a mais, ou seja, vamos supor que você consegue facilmente um título público 10%, essa empresa vai emitir uma debênture, ela para conseguir captar investidores, ela teria que dar, por exemplo, 15%, ou seja, para você compensar sair de um título mais seguro de 10%, correr mais riscos, ela teria que te pagar 15%, então seria justamente esse spread, o risk premium, que o pessoal gosta de falar. Então, joga aí no Google, facilmente você vai encontrar, pode vir por outros indicadores de endividamento, ou pode vir já com essas classificações para as agências, e dependendo ali qual que é a referência que você tem que utilizar, lembrando que a empresa vai usar ele como referência ou para mais ou para menos, de acordo também com outros objetivos que ela tem ali, será que ela vai conseguir capital ou não, com essa taxa ela vai ter que ter adotado a estratégia de aumentar ou diminuir esse spread. Certo, Crepaldi? Espero que eu tenha contribuído aí na sua resposta, e aí facilmente você vai conseguir encontrar na internet essa tabela. Legal, Ed, bem explicado aí, então, Crepaldi, é só seguir aí o passo a passo que o Ed passou aí bem prático aí para você conseguir chegar aí a esse spread, essa conclusão e essa comparação entre o rating e o spread das empresas em classificação de risco. Está ok? Vamos aqui, então, à última pergunta. Olá, professor Cobori, parabéns pelo excelente trabalho, aqui é Roberto de Brasília. Gostaria de entender os motivos que levam uma empresa com perspectivas de crescimento a promover redução de capital. Vamos lá, Roberto, aqui de Brasília, Roberto, deixa eu te explicar, sua pergunta ficou assim, um pouco aberta. Primeiro, a gente tem que saber qual empresa que é e qual, tem que dar uma olhada, né, nas demonstrações dessa empresa para saber o porquê ela está fazendo isso e o que levou ela a fazer isso, mas redução de capital, isso só, eu vou explicar genericamente aí de repente você tem essa empresa você vai saber qual foi o motivo, tá? Obviamente, redução de capital é o contrário de aumento de capital, mas eu gosto de explicar assim porque fica mais simples, né? Então, você precisa aumentar o capital da empresa, o que você faz? Você chama o capital dos acionistas, que a gente chama o aporte, e aí os acionistas vêm e colocam dinheiro na empresa, aumentam o capital social da empresa. Ou você pega aquela linha de lucros acumulados, lucros e prejuízo acumulado e incorpora no capital social se aumenta o capital da empresa, tá? Qual que é o sentido disso? O capital social, você vai ver muito em empresa limitada que isso não faz sentido, né? Porque você abre lá uma empresa limitada, você vê o cara abre lá com mil reais, né? Ou cem reais, e aí a empresa é muito grande, isso não representa o capital social, o objetivo da empresa, tá? Mas, em teoria, o capital social é aquele capital que o acionista injeta na empresa, imagina que a empresa está sendo aberta agora, ele injeta na empresa e aquele capital social, se ele tiver capital terceiro junto com o capital terceiro, vai ser toda a fonte de financiamento dele que está lá naquela parte do passivo total que você vê no balanço. E aquele, toda aquela fonte de financiamento vai virar ativo para a empresa funcionar, né? Então, teoricamente, o capital social tem que estar alinhado com o objetivo da empresa, né? Com a operação que você quer tocar na empresa, então você chama a capital, quando você precisa aumentar esse capital social, se você decidir não captar, capital terceiro, dívida, emitir dívida, você vai chamar capital próprio, chamar esse aporte dos acionistas, aumentar o capital social para você fazer os investimentos correspondentes no ativo e crescer a empresa, tá ok? A redução de capital, ela tem um, como o próprio nome diz, ela é o inverso, né? Então, às vezes, você tem excesso de capital na empresa, tá ok? Então, a empresa tem um excesso de capital, ela não tem, ou seja, excesso não tem onde usar, não tem em que ativos investir esse excesso de capital para gerar rentabilidade para o acionista, não faz sentido ter dinheiro dentro da empresa, que a empresa não consegue colocar, operar aquele dinheiro e trazer retorno para o acionista, né? Então, muitas vezes, a empresa, ela não tem, ou seja, ela tem um excesso de capital, e o que é esse excesso? Ela tem capital demais para operar na empresa, ela pode promover uma redução de capital, então ela faz o inverso, tá? Ela restitui uma parte do capital para o acionista, então ela faz uma redução de capital. Esse é um motivo. O outro motivo pode ser incorporar prejuízos acumulados, então como eu falei, ela tem aquela linha de lucros e prejuízos acumulados, as empresas boas estão lá, lucros acumulados, as empresas ruins estão prejuízos acumulados, né? Então aquele prejuízo acumulado, em algum momento, ele pode incorporar aquilo lá no capital social, ele vai reduzir o capital da empresa, tá? Então, tem outros motivos um pouco mais técnicos, mas acho que você tem que se focar nesse da redução de capital, no excesso de capital. como eu disse, não tem como responder a sua pergunta, ficou muito aberto, você falou, por que uma empresa com perspectiva de crescimento reduz o capital? Eu teria que saber qual empresa que é, e se você souber, você vai pegar esse raciocínio que eu te passei e talvez faça sentido. Pode ser que essa empresa tenha uma perspectiva de crescimento e mesmo com essa perspectiva de crescimento, ela tem excesso de capital. Então imagine, sei lá, você tem uma empresa de energia elétrica, empresa de energia elétrica não tem muita perspectiva de crescimento, porque são concessões públicas e ela só pode atuar naquela área. Então essa empresa não tem perspectiva de crescimento, por isso ela distribui muitos dividendos, aquela parte de lucros acumulados, ela não vai ficar acumulando lucro para quê? Não vai usar, então ela distribui bastante dividendos, retém uma parte só para fazer manutenção do ativo e o resto ela distribui. Tá ok? Imagine agora que nessas privatizações essa empresa agora tem uma perspectiva de crescimento. Ela vai comprar agora a concessionária de serviço de energia elétrica aqui do estado vizinho. Ela tem um excesso de capital, ela acumulou um excesso de capital e para fazer essa aquisição, incorporar, fazer essa incorporação dessa nova empresa que ela vai fazer a aquisição, ela não vai utilizar todo esse excesso de capital. Então em algum momento, mesmo com essa perspectiva de crescimento, ela pode continuar tendo um excesso de capital e pode restituir uma parte do capital para o acionista. E aí ela está fazendo também uma redução de capital. Então assim, como eu disse, você não falou empresa, a situação que é fica um pouco aberta, mas utiliza essas premissas que eu passei aqui para tentar chegar à conclusão aí do seu caso aí que você está analisando. Tá joia? Ed, alguma colaboração nessa pergunta? Não? Não, muito boa a explicação aí, não tem nada a acrescentar. Bem pessoal, então esse episódio vai ficando por aqui. Novamente, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005. Lembre-se bem dessas perguntas, né, virem ali entre 40 segundos e 1 minuto, se for em texto correspondente à leitura de 40 segundos e 1 minuto. E está vindo muita pergunta, gente, com fundo muito barulhento, então a pergunta fica inaudível e fica muito ruim de pôr aqui no ar, tá? Por isso a equipe descarta essas perguntas. tá joia? Mas a gente continua aqui recebendo com o maior prazer a dúvida de vocês. O Ed aqui sempre colaborando agora nos últimos episódios, né? E agradecer novamente aí o conhecimento que o Ed tem e como ele está mais novo que eu, ele fica mais ligado aí no mercado no dia a dia, né? Na rotina e no dia a dia. Então, por isso, consegue colaborar mais em algumas áreas, algumas perguntas, tá? Um pouco mais específicas ali de produtos, de como as operações ali do dia a dia. Tá joia? Então, Ed, muito obrigado. Algumas palavras, sinais, não? Não, só agradecer novamente e aguardo vocês aí na próxima semana. Legal, pessoal. Então, novamente, o Guia Prato de Investimentos que é o curso do Ed tem aqui na descrição do vídeo, tem as planilhas que ele comentou aqui, principalmente lá sobre o modelo de dividendos de Gordon, tá ok? E outras, tem muito assunto lá, tem 170 aulas, tá gente? Então, clica aqui no link, vocês vão ver o conteúdo lá, talvez vocês se interessem, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá um like, compartilha, tá? E ative as notificações, tá ok? Um forte abraço e até o próximo sábado. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.